Você quer trocar de carro? Pega esse aí que você tem e dá no altar. É, é isso que você viu. Extorsão em cima de extorsão. Formigoni saiu da Universal, mas a Universal não saiu dele. É sacrifício, é oferta, é dinheiro. E com a mesma estratégia que ele tinha lá na Instituição do Guilherme Universal. Outra vez, pediu a lata velha das pessoas, os carros, prometendo que Deus iria dar uma Lamborghini. Quem lembra disso? Eu não posso botar aqui o vídeo porque eles tiram. Gente, é um absurdo o que eu ouvi agora. Eu não, tipo assim, eu não me surpreendo com isso. Não me surpreendo. Porque falso profeta é falso profeta. Mercenário é mercenário. Mercenário é mercenário. Formigoni é um mercenário. Na época de pandemia, ele está lá fazendo campanha. E eles fazem, pessoal, como se nada fosse nada. Ele dá... É só um óleo de peroba naquela cara mesmo. Porque coloca no YouTube. Para mim, é caso de polícia. Agora, se você aceita, não posso fazer nada. Usar as escrituras dessa forma. Usar o nome de Deus dessa forma. Para arrecadação financeira. Olha, gente. O nosso trabalho aqui não é tirar ninguém da instituição de igreja universal. Ou da A ou da B. Para criar uma C. Não. O nosso trabalho é mostrar que esses homens são fraudulentos. Que esses homens são mentirosos. Que esses homens usam as escrituras para mentir. Para arrecadar dinheiro. E é o que nós vamos... Nós vamos analisar nesse vídeo agora. E eu vou colocar o vídeo... Uma parte do vídeo que eu gravei na íntegra. Tem mais ou menos uns 20 minutos. Lá no Telegram. Lá no Telegram. Eu quero que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Nós vamos analisar as falas do Formigone. E depois você julgue como você achar que tem que julgar. Julgue da mesma forma que você achar que tem que julgar. Para você que não me conhece. Eu me chamo Marcelo Roch. Sou um ex-pastor do sistema religioso. Estive dentro desse sistema por mais de 20 anos. E durante 5 anos eu estive como pastor. Sei muito bem como funciona isso. Sei muito bem como eles agem. Tá bom? Se você não é inscrito no canal aí. Se inscreva. Dê o seu like. Ative as suas notificações. E também nos ajude no compartilhamento. Vai lá no meu Instagram. E visite o meu Instagram lá. Me siga. Arroba Marcelo Roch. Tudo pela verdade. Tá certo? Vamos ao vídeo. Não tem como eu analisar o vídeo inteiro. Não tem. Porque o vídeo lá no canal do Formigone tem mais de uma hora. e sem pudor, sem medo, ele fala, ele pede mesmo, ele pede carro, ele pede reservas do banco, ele pede, ele pede tudo, imóvel, ele pede a pessoa que não tem, a pessoa vai dar, essa que tem que dar. É um absurdo. É um absurdo, é um absurdo, gente. Quer ver? A primeira fala do, 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 do Munitão, ele diz assim, Quem, quem crê? O mesmo Deus que abre porta pra ganhar mil reais, é aquele que abre pra ganhar cem milhões, dez milhões. O trabalho é o mesmo. Quem crê que pode ter uma casa? Pode ter uma casa acima de um milhão. Ele sempre trabalha naquilo que a pessoa quer. A pessoa quer ter um carro, a pessoa quer ter uma casa melhor, quer ter uma casa de milhões, quer ter um carro importado. Então eles trabalham nesse sentido, fazendo a pessoa pensar, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter, depois, pá, aí vem o golpe. Aí vem o golpe. Ó, vê se não é incoerente, você que acredita nisso. A mesma pessoa que diz que crê em tal grandeza pra pegar mil reais e dar de oferta, ela diz que não vai conseguir. Tá vendo? Ela diz que não tem como conseguir. Aí ele trabalha na mente. Nessa última noite, ele teve viciado, que gastou mais de mil em cocaína. Né? Mas não é uma vez na vida que ele faz isso, não. É toda vez que ele pega, vira droga. Vai pra droga. Quantos viciados, se ele pegar cinco mil, ele gastar cinco mil na droga. Isso não é uma vez na vida. Toda, toda semana, todo dia. Ele não tem medo, receio. Ele vive pra droga, a vida é uma droga. Aí eu sou crente. Creio na grandeza de Deus. e Deus me chama pra fazer um desafio que vai mudar a minha vida. Quer dizer, ele trabalha, ele trabalha na mente, ele trabalha na mente do povo. O drogado vai lá, se droga todo dia, se pegar mil, gasta mil, se pegar cinco mil, gasta cinco mil. E como a pessoa, ela diz que crê em Deus, mas não é capaz de pegar. Deus falou com ela, Deus chama ela para o sacrifício, mas formigone, onde é que está escrito formigone? Só porque tu pegou a passagem de Gideão aí, e Gideão deu o segundo boi, né? O boi de sete anos que você está falando aí, só porque, só porque está escrito na Bíblia que ele pegou um boi, a pessoa que está na tua instituição, na tua empresa, ela tem também que dar, fazer um sacrifício, é isso? É simples assim? É simplesmente assim? Pra pessoa dar, ela tem, pra pessoa, ela tem que, pra ela receber uma carta de um milhão, de dois milhões, de três milhões, ela tem que dar dinheiro na tua igreja, o teu Deus chama ela pra dar dinheiro, é isso, né formigone? Então, ó, o sacrifício que vai mudar a minha vida de mil reais, pra cima, mil reais pra cima, e eu mesmo, que crê na grandeza e nas maravilhas, eu coloco obstáculo, nem que eu pegue o segundo boi do papai, mas eu vou dar os mil reais, nem, ó, mas eu não tenho, mas nem que eu pegue do papai, mas eu vou fazer, tá? Mas essa situação vai ter que mudar, como que vai mudar? Aí é com Deus, claro, ó, ó, você vai, você vai pagar pela tua bênção, você vai pegar o dinheiro que você tem e você vai dar, mas como é que vai acontecer? Como é que vai acontecer? Aí é com Deus, você dá, você pega a tua casa, você pega o teu carro, você pega o que você tem no banco e você dá, mas como é que vai acontecer? Não sei, aí é com Deus, aí é com Deus, eu tenho, eu sou administrador do dinheiro de Deus aqui, Deus chega, Deus fala na tua cabeça aí pra você dar o teu dinheiro, né, e daí, eu administro o dinheiro dele, uso, pagar a energia, pra pagar água, pra comprar um carro pra mim, pra comprar isso, pra comprar aquilo, quer dizer, eu sou administrador de Deus, eu tô, Deus fala com você e eu administro, tá tudo certo, tá tudo resolvido, tá tudo resolvido, se você não tem dinheiro, é pra você, você que tem que fazer, não sei o que você vai fazer, nem que você pegue do teu papai, hã, nem que você pegue do seu papai, é, 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 cara de pau, nem que ele tem que trazer um anjo, vestido de homem, trabalhando na mente, eu vou dar o meu dinheiro, eu vou dar o meu dinheiro, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai fazer alguma coisa, é, o anjo apareceu pra Gideão, nem que Deus traga um anjo vestido de terno, ou isso sei lá como, mas vai dizer, eu me fecho esse negócio com você, aí a pessoa fica aí pensando, opa, Deus vai fazer, mas como Deus faz, é com ele, você tem que dar, você tem que dar, se você dá, não importa, tá, você crê que o menor virar 100 mil, o mínimo é uma nação forte, você mostra que crê, não é falando, é fazendo, ah, você crê em Deus, eu creio, lógico que creio, mas como é que você crê, dá dinheiro, dá dinheiro, enche o envelope de dinheiro e traga, aí você crê, pega, tá vendo esse simbolozinho que tem aqui na, um QR Code, então você vai pegar esse QR Code e vai botar o teu, você crê em Deus mesmo, então você vai pegar, vai dar mil, vai dar 5 mil, vai dar 10 mil, vai vender a tua casa, vai vender o teu carro, vai vender o teu apartamento, você vai fazer alguma coisa pra mostrar que você crê, porque se tu não fazer, se tu não pegar o teu dinheiro e colocar no altar da igreja, da alma, então, você não crê, porque o meu Deus só vê se você crê, se você der dinheiro, né, vamos ver o que, vamos ver aqui, é fazendo, vamos ver aqui mais um dia, ó, o tudo, o tudo da pessoa é mil, mil e cem, mil e duzentos, o limite do banco, Deus tá falando com pessoas que vão dizer assim, eu acabei de receber, eu não tenho nada, mas muda a sua vida, então você tem que pegar isso aí e vai dar, você vai dar isso aí, Deus tá falando com pessoas agora, que ela vai lutar agora, amanhã, esses dias, pra preparar, esses mil, porque ela não tem, assim que ela conseguir, ela vai fazer a transferência pras contas da igreja, e vai dizer, tá aí o meu propósito, assim como ela vai, ser rápida, pra ofertar na igreja, rapidamente ela terá testemunho, só que lá no começo, ó, lá no começo do vídeo, ele fala assim, ó, no futuro próximo, quer dizer, a pessoa tem que dar agora, no futuro próximo, ela recebe, agora aqui já, quando tá pedindo dinheiro, ele fala assim, ó, você vai ser rápido, e Deus vai ser rápido também, você vai ser rápido, e Deus vai ser rápido, tem pessoas que não podem terminar essa reunião sem fazer, tem outro, o que Deus tá chamando agora, tocando agora, você crê que o menor vai virar ser mil? eu creio, Deus tá falando, Deus tá falando, então pega o que você tem de valor aí, pega aí, isso não resolve o teu problema, então dá no altar, pra outra pessoa é cinco mil, pra outro, tudo que ele tem, deixa eu botar aqui, vamos ver aqui, ó, pra uma pessoa é cinco mil, pra outro, tudo que ele tem, que não resolve, é dois mil, pra outro, é dez mil, cem mil, o Espírito de Deus, olha só, o Espírito de Deus fala, o próprio Deus toca e diz assim, é isso aí, ele especificou o que ele queria pra Gideão, o segundo boi, de sete anos, no seu pai, você quer ver uma coisa? quem quer trocar de carro? não consegue, levante a mão, você quer trocar de carro? pega esse aí que você tem aí, e dá, e dá no altar, mas que bela troca, quer dizer, a pessoa diz, eu quero trocar de carro, e não consigo, e não consigo, então eu, dá esse carro que você tem, dá esse carro, porque você vai trocar de carro, é claro que vai trocar de carro, é claro, a pessoa vai ficar a pé, vai ter que ir lá comprar outro carro, vai te endividar, vai comprar aí, quarenta, setenta vezes, não sei, é claro que ela vai trocar de carro, gente, usa a cabeça, pare de deixar, esses mercenários, enganar vocês, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, não fala dessa forma, o Deus verdadeiro, não pede dinheiro pra ninguém, o Deus verdadeiro, está longe do dinheiro, o Deus desses homens, é mamon, o Deus do Macedo, o Deus do formigônio, o Deus desses homens, o formigônio aprendeu com o Macedo, agora, pessoal, isso é caso de polícia, caso de polícia, porque, como é que uma pessoa, um líder religioso, vai pedir pra pessoa, a pessoa que não tem nada, 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 ela vai dar, o que ela tem no banco, um dinheirinho que ela tem no banco guardado, economias, carro, casa, quer trocar de carro, carro, então, desse carro pra igreja, desse carro pra igreja, que a tua vida vai mudar, que você vai trocar de carro, olha só, gente, olha só, e com a maior cara de pau, ele fala isso ainda, isso é pra você, que agora há pouco, olha como Deus conhece nossos pensamentos, se eu tivesse, eu até daria, essa oferta, mas, não tem, mas está com um carrinho aí, na garagem, uma moto, que seria hoje, o seu segundo boi, de sete anos, e seria hoje, o seu ganha-pão, o seu tudo, e Deus está te pedindo, vamos ver aqui, passar pra frente um pouquinho, ele já tinha te tocado antes, ele já tinha falado antes, pega isso aí, me dá, pra quê? pra eu ficar, pra eu ficar sem? pra eu ficar levar mais cem anos, pra comprar outro? Duvido, duvido, tem coisas, que é só o sacrifício, que vai fazer, e que ainda não mudou a sua vida, porque ainda, você não colocou no altar, tem pessoas que, agora, Deus está falando, pega isso aí, pra um, pode ser o carro, um bem, pode ser um, um bem imóvel, ou um imóvel, pra outro, pode ser o dinheiro que tem aplicado, que tem guardado, o salário, o que vai vender, se ele não tem, mas Deus está falando, pega isso aí, e bota no altar, que o menor, o menor virá ser mil, ai gente, olha, eu vou falar pra vocês, é indignante, é indignante, como esses homens, eles têm usado as escrituras, usado o nome de Deus, pra arrancar dinheiro das pessoas, pra arrancar dinheiro, porque eles sabem, eles sabem, que as pessoas, acreditam, acreditam, que se colocarem dinheiro, em cima do picadeiro deles, vai acontecer alguma coisa, eu duvido, formigourem, vir aqui e dizer assim, ó, a pessoa, no tempo de Salomão, comprou, uma Lamborghini, como eu prometi, eu duvido, ele mandava as pessoas, dar a lata velha, hoje ele não quis falar, lata velha, na verdade, ah, formigourem, mas esse vídeo teu, vai viralizar, tu vai ver, vai, alguém vai pegar, alguém vai pegar, assim como eu peguei, assim como eu, eu gravei, tá, claro que não, é tanta asneira, tanta besteira, que eu não conseguia ouvir, imagina, eu gravei 20 minutos, mais de uma hora, a, a, a palestra dele, é palestra, não tem nada a ver com Bíblia, nada a ver, é aquilo que ele acha, que, 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 que vai acontecer, então pessoal, por favor, me ajude, me ajude, compartilhe esse vídeo, envie para o máximo de pessoas, envie para quantas pessoas você puder, e se inscreva aqui no canal, nos ajude a desmascarar, esses falsos profetas, esses falsos líderes, que usam uma simples palavra, o menor virá ser mil, e o mínimo uma nação forte, só para isso, eles, já colocam ali, mil reais, o menor voto, o menor voto mil reais, só para isso, só aí, e aí, você tem que trazer, tem que fazer, porque o Deus do formigone, pede dinheiro, é avarento, esse Deus do formigone, não tem nada a ver com Deus da Bíblia, Deus da Bíblia, não faz isso não, tá, o Deus da Bíblia, não faz isso, se estão te falando, se o formigone está te falando, mentira, mentiroso, mentiroso, até o próximo vídeo.